Ó, que porquinho bonitinho! Agora eu vou fazer uma tsunami ácida, que corrói tudo até osso! Bora, bora, vai, 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 isso! E eu acho que tem gente fugindo, hein? Aqui, ó, as pessoas fugindo, vai! Fuge! Tô ferrado. O Ender Mellick tá falando. Olha só! Uma tsunami fraca! O que a Alex vai falar agora? Acho que ela tá morta. É... Tá quente hoje, né? Eu não tô entendendo isso. Como que ela tá viva? Aí todo mundo tá bem? Sim, meu Deus! Aí eu odeio o Arden! Ô, Creeper, eu te odeio. Eu odeio qualquer mob que eu vi pela frente. Então, toma um soco. Você vai morrer! Toma! Você vai ver, toma! 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 Ah! 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 Vamos te morder! Nam, 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 nam! Ah! Eu vou morrer! Ui! E morreu! Morreu ela. Ela morreu. Isso. Vai! Agora a gente vai fazer porquinho assado do Minecraft Isso aqui é para o Steve aprender a fazer uma carnezinha de porco E qualquer um pode fazer no Minecraft Primeira coisa, pega uma arma Se estiver no Minecraft Steve, você pode também pegar uma arma e fazer isso aqui, ó Bater na cabeça Mas tem que fazer de um jeito que a cabeça saia Mas se o Steve estiver no outro mundo Que tenha mods, pode usar um foguete Para fazer isso aqui, ó É, não deu certo Mas então, pera Deixa eu ver se não teve uma nova atualização Não teve mais coisa nova Então Steve, você coloca isso aqui Agarra no porco E qualquer um pode fazer isso no Minecraft E é só ligar, espera, espera e explode Então vai fazer assim Então você conta 3, 2, 1 e vai Ó, arrancou a cabeça E aproveita e vai ficar assando É Aí fica assim Aí Aí só fazer uma festinha de ano novo É Bota um montão de foguete de arco-ílhas Quem desse pudesse fazer isso aqui e pronto o cotelado Mas tá bom, vai Voou, hein É, batom na parede Tá, explodiu Ih A carne já tá saindo comida Eu vou comer aqui, ó Agora eu vou comer a perna Gostoso Agora, bora ver se O Clipper Ele tem pernas Ou não Mas primeiro Vamos ver uma coisinha aqui É, não Eu acho que não adiciono nada novo a mais Aí a gente vai ter que Então a gente vai ter que precisar de um Dessa roupa aqui É, 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 é Onde que você tá indo? Aí você pega essa roupa de astronauta, tá vendo? E pega um Clipper Bota E olha onde que é a cabeça dele Aí bota a roupa Ele ganha pernas Ó, ó, ó E essas pernas se mexem Olha só E finalmente eu ganhei pernas E braços Aí Aí olha só Ele também consegue pegar foguetes Mas só que eu vou botar uma Uma arma alienígena na mão dele Pera aí Alinha, alinha Pronto Coloquei Coloquei Aí eu acho que ele vai testar agora Pera, isso aqui dói Deixa eu testar Doeu Doeu Eu acho que agora eu não consigo mais controlar minhas perninhas Uhul Ai, tô vivo Tô vivo Tô vivo Mas as minhas pernas não se mexem Mas Porque eu fui ser trouxa Eu prefiro me matar Agora Agora bora ver Pera, bora ver se dá pra botar alguma coisa na meu chifre Não, esse aqui não é chifre Bom Hoje ele só vai ser com personagens de De Minecraft Agora Bora botar aquele que é pegar ferro É, vou pegar ferro aqui Com esse aerogole Toma aerogole Nem doeu Ai não, ele vai me matar Toma Ai Nossa Doeu Eu voltarei com o meu foguete E você vai morrer Voltei Então não terá aquela hora que eu falei que eu ia voltar com o meu foguete Então Eu tô com o meu foguete Esse aqui é o foguete mortal de morte Eu vou pegar e vou atirar em você Pera aí, espera alguns segundinhos E pronto, soltei E você vai explodir Você vai voar pra longe Ah, isso aqui nem doeu Ah O que você disse? Ah Ai, me caguei Eu irei ferro Olha, eu não tô de ferro Vai Ai, não vai acertar o Steve Acertou Cara, ele vai até te acertar Bom Nossa, acertou o Steve Nossa E nem fui eu que fiz isso, tá? Olha, achei interessante esses foguetes, hein? Pera Ah, que pena Agora, bora pra outra batalha que tem esse foguete E é muito bom Vai ter o Home Slime O Home Slime vai ter Ele quer fazer vingança contra o boneco de neve Ah, você é muito feio Ah, você me chamou de quê? Toma Ai Agora eu vou pegar meu foguete Venha, foguete Foguete, vem cá Prontinho Liga o foguete Espera alguns segundinhos Alguns segundinhos já basta E agora Três, dois, um E pou Esse foguete só vai ficar girando mesmo? Ai, não Eu não comprei ele à toa Lá com o Cráudio O Aldeão Quer saber? Ah, ele até lequeado Ele vai pra qualquer lado Então agora ele vai explodir Ai, não Ele vai explodir Parou É, vai explodir mesmo Não Mas Ai 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 Muito Pelo menos Ganhei Eu Não Morre Tô pegando fogo Mas tô vivo Agora tu que deu uma mínima Agora eu vou te matar Vem cá Vou botar fogo em você Tô maluco Tô maluco Deixe o like Tô aqui